Galera, a MyPlace inaugurou hoje aqui no Outlet Premium e eles tem preços ótimos e as peças são lindas, tá? Deixa o gostei de vocês, se inscrevam no canal, eu vou estar passando por aqui durante a semana e trazendo os melhores preços pra vocês. Olha essa peça aqui ó, de R$ 599 por R$ 270, a palheta de cor deles é muito colorida, realmente vale bem a pena vocês passarem aqui pra conferir. Olha que linda essa calça, de R$ 498 por R$ 249, aqui no Outlet Premium da Grande São Paulo, aqui na saída da Ayrton Senna, próximo a Mogi das Cruzes, a Itacoa, olha essa que bonita, realmente uma calça bem diferenciada, hein? Olha o preço, de R$ 465 por R$ 233, o preço da MyPlace tá ótimo, olha essa rosa, ela é meio vermelha, né? Eu acho que ela tá mais pra vermelho do que tanto pra rosa, né? Deixa eu pegar o preço pra vocês verem, de R$ 569 por R$ 285, olha essa laranja, que linda essa daqui ó, pra vocês meninas. Coloquem nos comentários quais dessas calças vocês mais gostaram aqui da MyPlace, olha que lindo. Vou colocar pra vocês, achei muito bonita essa Arara com LED, tá vendo que tem LED? Linda. Olha lá, de R$ 469 por R$ 235, essa aqui R$ 485 por R$ 245, tá vendo? Ótimos preços aqui. Olha aqui a parte de cima, meninas, pra vocês verem. Na MyPlace tem muita coisa aqui pra vocês, tá? Durante toda a semana eu vou estar trazendo vários itens, deixa eu mostrar esse topzinho pra vocês, ó. De R$ 275 por R$ 138, e como eu falei pra vocês, o preço é sensacional, olha que lindo. Pra vocês poderem conferir. Vamos ver o preço dessa peça? De R$ 249 por R$ 105, muito bom. E a palheta de cor deles é imensa, tá vendo? Muita coisa linda aqui na loja. Vale bem a pena vocês passarem pra conferir. Bom, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, ativa o sininho. Aproveita pra se inscrever, deixa o like, ativa o sininho que eu vou estar sempre trazendo coisas boas pra vocês, gente. Até o próximo vídeo, valeu.